O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, em uma borracharia que fica localizada em um posto de combustíveis às margens da rodovia MG 455, entre Andradas e Santo Antônio do Jardim. De acordo com informações de testemunhas, o profissional estava enchendo esse pneu, que acabou estourando. Com impacto, o borracheiro foi atingido, e também toda a estrutura do local. As telhas quebraram. Flávio dos Santos Lima, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Aqui a gente recebeu um chamado, através do nosso 190, que havia ocorrido um acidente de trabalho. Aí a gente chegou no local e foi constatado que o cidadão estava arrumando um pneu de caminhão, e infelizmente o pneu veio estourar, e atingiu o trabalhador. A estrutura foi bastante danificada. Esse motorista que estava no local presenciou o acidente, e ficou bastante abalado com a cena. Mesmo já tendo visto outros pneus estourarem, desta vez o susto foi maior. Eu entrei lá de baixo para pegar a minha mala para pôr no caminhão. Foi na hora que o pneu estourou e não vi mais nada, porque virou uma fumaça que ninguém enxergava ninguém. O teatro caiu todinho em cima do rapaz, em cima de mais dois que estavam lá. A parte que eu estava, o teatro não caiu, só por Deus. O vidro está surdo até agora. O local foi isolado pela polícia militar, que aguardava a chegada da perícia para verificar as causas do acidente. A perícia chegar aqui, realizar o trabalho dela e liberar o local para reforma, para o proprietário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.